Por decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi determinado que o álcool líquido 70% deixará de ser comercializado em supermercados e farmácias no Brasil a partir de hoje. Vamos lá para Brasília, falar ao vivo com a Lohane Castro, que vai contar mais para a gente. Bom dia! Bom dia, Wilker, bom dia a você que nos acompanha. Olha só, só para o pessoal que está em casa entender, a Anvisa havia permitido a venda do álcool líquido para o público geral por conta da pandemia da Covid-19, mas esse prazo terminou em 31 de dezembro do ano passado e desde então eles deram o prazo até dia 29 de abril para que os supermercados e farmácias conseguissem acabar com o estoque. Então ontem serviu apenas para esgotar o estoque e a partir de hoje está definitivamente proibido. Os estabelecimentos que ainda tiverem esse tipo de álcool, álcool líquido 70, não pode mais vender para a população. O álcool 70 na forma líquida já havia sido proibido 22 anos atrás, em 2002, por conta de acidentes domésticos. Ele foi liberado novamente para facilitar o acesso a produtos de desinfecção para combater o vírus da Covid-19. A Associação Brasileira de Supermercado reclamou muito dessa proibição, porque, segundo eles, tira o acesso a um produto de melhor qualidade com melhor custo-benefício para o consumidor, já que ele é eficaz para combater germes, bactérias e também na proteção contra doença. Só que fica um outro alerta de vários especialistas. O álcool 70 na forma líquida, ele é mais inflamável, ou seja, é mais fácil de ter um acidente doméstico caso ele fique perto do fogo ou superaqueça, enfim. Então, o número de acidentes com o álcool líquido 70 é maior do que com o álcool 40, que não é tão inflamável, ou melhor, que não é inflamável como o 70. Então, por conta disso, a Anvisa voltou a proibir. Porém, os especialistas orientam, caso você ainda queira continuar usando o álcool 70, tem a opção aerosol, que não é inflamável, é mais seguro para você usar na sua casa. E também tem os paninhos, aqueles lencinhos umedecidos com o álcool 70, que é uma ótima forma de você ter na bolsa para poder usar, limpar as mãos, limpar superfícies, enfim. Essa é a solução que os especialistas estão dando, porque, é claro, segurança em primeiro lugar. Quem gostava de andar com o álcool líquido pode agora optar também pelo Ingel deixar dentro da bolsa. O importante é a gente continuar se cuidando, né, Wilker? Exatamente. E se os especialistas estão dizendo que é mais perigoso, que a gente deve evitar, por isso a proibição, então a gente tem que seguir essa recomendação, porque tem um fundamento, né, Lohane? A gente tem que se cuidar, mas como você disse, a segurança deve prevalecer sempre. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.